Bom, gente, então, Marcelo, pode mandar ver, tá? Por favor, pode começar a transmitir, que eu vou começar a apresentar, então, a professora Ilana aqui para vocês. Deixa eu fazer um share screen aqui. Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais um convite à física. Hoje nós temos o prazer de ter a professora Ilana Weiner, que é uma professora da USP, do Instituto Oceanográfico, que aceitou, então, falar para a gente hoje sobre a primeira parte do Prêmio Nobel. A professora Ilana fez seu doutorado em meteorologia em 1991 na Pennsylvania State University. Ela é hoje professora associada ao Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica do Instituto Oceanográfico da USP. Ela tem participado de diversos comitês internacionais, dentre eles o World Climate Research Program, Scientific Committee Oceanic Research, da qual ela foi vice-presidente de 2014 a 2016. Ela é especialista na interação oceano-atmosfera e clima. Em particular, ela tem estudado modelos, ela tem modelado, tem tentado entender a física, como a física do oceano influencia o clima. E ela é pescadora de nível 1A do CNPq, com mais de 100 artigos publicados em revistas de impacto na área. E a gente está, então, muito feliz que ela tenha aceitado dar esse convite à física, que é essa primeira parte do Prêmio Nobel, que, como vocês sabem, em física, como vocês sabem, foi dado esse ano pelas contribuições revolucionárias para o nosso entendimento dos sistemas físicos complexos. E 50% do prêmio foi dado para Manab e Hasselmann pela modelagem física do clima da Terra, pela quantificação da variabilidade e por prever com segurança o aquecimento global. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Então, agora a gente vai ter a palestra sobre sistemas complexos e o problema das mudanças climáticas. Muito obrigada pela participação, Ilana. É a sua vez. Bora. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que está participando. Deixa eu ver se o mãozinha vai... Está funcionando. Quero agradecer o convite. Estou superfeliz de poder falar para vocês desse assunto que é tão interessante, tão apaixonante e que ganhou destaque não só pelo Nobel de Física desse ano, mas também acabamos de passar pela COP26, onde o assunto da modelagem do clima foi bastante discutido. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre sistemas complexos, vou associar com as mudanças do clima, mas eu quero dar uma ênfase que, como essa ciência, que eu vou explicar um pouquinho, dos ganhadores do Nobel da Física desse ano, influenciaram o conhecimento das mudanças climáticas e, particularmente, como elas afetaram a minha pesquisa. Eu sou Ilana Vaira, do Instituto Oceanográfico, e sou coordenadora do Laboratório de Oceanografia Física, Clima e Criosfera, e trabalho com esse montão de gente, desses nomes que vocês estão vendo aí, dos quais nenhum dos resultados que eu vou apresentar para vocês seriam possíveis. E aí eu deixo, para quem quiser dar uma investigada mais tarde, o link para o meu laboratório, com os trabalhos, enfim, com o que a gente faz por lá. Então, vamos começar. Os dois ganhadores do Prêmio Nobel que realmente influenciaram o que eu faço. O Sukiyo Manabe, que trabalhou com modelagem da atmosfera e impactos do CO2. O Hasselman, que trabalhou com também a modelagem do clima e interações em diferentes escalas. E a gente vai ver que isso é um problema muito complexo, aplicado a mudanças climáticas, e ele também aplica bastante desses resultados em políticas públicas. Qual é o roteiro da minha apresentação? Então, vamos dar uma sequência lógica do que eu vou falar hoje. Eu vou tentar responder como é que essas contribuições estão refletidas na ciência do clima, aplicadas ao que eu faço, à oceanografia física, ao Atlântico Sul e à Antártica. O contexto eu vou apresentar logo a seguir, ao aquecimento global, como que a gente representa processos físicos associados à causa e consequências do aquecimento global, como que a gente atribui a esses modelos numéricos, esses processos que variam em escalas de tempo e escalas de espaço completamente diferentes, e vamos olhar um pouquinho os impactos. A parte aplicada desses sistemas complexos enfatizando a variabilidade e a mudança do clima. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Se eu conseguisse passar o slide, ia ser bom. Espera um pouquinho. Vamos lá. Então, a gente está vendo que o planeta está esquentando. Eu adoro começar com esse slide, porque ele é bem contundente. Do lado direito, a gente consegue ver que em 2020, o ano passado, foi um dos anos mais quentes dos últimos 50 anos, do registro que a gente tem, 50, 100 anos. Está entre os 10 anos mais quentes. E a gente vê que o ano mais quente foi 2016, mas 2020 está quase lá. Está pau a pau com 2016. Se a gente for olhar, quer dizer, quando eu comecei essa palestra, foi no mês passado, eu não consegui os dados de novembro. Mas, em outubro de 2021, o que a gente está vendo aqui, do lado esquerdo do mapa, são as anomalias de temperatura baseadas em uma climatologia de 30 anos, de 1951 a 1980. E, quando eu falo anomalia, eu quero falar dos desvios dessa média, dessa climatologia. E o que a gente vê, e que eu acho que é muito interessante vocês observarem, quando a gente fala de aquecimento global, e a gente olha, por exemplo, essa série temporal aqui do lado direito, que eu estou mostrando, onde a gente vê que, começando em 1850, andando, a gente vê que as temperaturas eram menores e elas foram aumentando, a gente está vendo uma média global. Quando a gente olha espacialmente, a gente vê que não é muito simples a gente fazer previsão e ter um entendimento de como esse aquecimento global, ou como que essa mudança do clima, varia de uma região para outra região e de mês para mês. Em outubro, a gente consegue entender que as regiões polares aumentaram de temperatura muito mais, mas a gente tem regiões do globo com significativos esfriamentos. Então, isso é muito interessante. Isso está associado exatamente à complexidade das interações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além da temperatura global do ar estar aumentando, a temperatura da superfície do mar, dos oceanos, também está esquentando. E o que eu mostro aqui em cima é uma série temporal muito interessante. Em preto, a gente vê os dados observacionais. De 1900 a 2020, a gente tem o período instrumental. Então, são observações, são medidas que foram lá feitas, a gente consegue acompanhar. E esse envelope colorido são várias simulações. Até aqui são as simulações históricas e essa faixa laranja e a faixa azul são duas projeções climáticas pressupondo cenários diferentes. Um cenário onde você não freia a emissão de combustíveis fósseis e aqui em azul um cenário mais sustentável. De qualquer forma, a gente vê que, independente do cenário, a gente tem um aumento constante até pelo menos 2050, e aí as duas projeções divergem. No painel de baixo, a gente vê os mesmos registros observacionais para esse período histórico, para o período instrumental, da temperatura continental, a média de todas as áreas continentais, em vermelho, e aqui, de novo, a média do aumento da temperatura do oceano. Então, a gente vê que os oceanos estão esquentando, a temperatura média da atmosfera está aumentando significativamente, desenfreadamente, e por que isso é importante? A gente já viu e teve durante a COP20 na imprensa, se falou muito sobre a questão do nível médio global do mar, que também está aumentando. Então, aqui a gente vê o registro histórico, que é o registro instrumental do nível médio do mar, e a gente vê, ao longo do tempo, ele aumentando, e as projeções em vermelho e as projeções em azul, elas não são nada animadoras, mostram um aumento muito grande. Então, tem dois pontos que eu quero fazer aqui. Quer dizer, isso é um impacto, é uma consequência bastante drástica que nos afeta como seres humanos e habitantes desse planeta. Então, aqui a gente vê a média global do nível médio do mar está aumentando. De novo, do lado direito aqui da apresentação, a gente vê que o aumento do nível médio do mar, aqui são tendências, essas tendências de aumento não são igualmente distribuídas no globo. e a gente vê, de novo, que a região austral, a região de altas latitudes e o Atlântico Sul são regiões onde a gente vê uma tendência de aumento bastante grande. E agora, eu vou relacionar esse aumento do nível do mar ao quê? A duas coisas muito importantes, que é a expansão térmica, ou seja, a adição de calor aos oceanos, e aumento do volume associado ao derretimento das geleiras. Então, isso é uma das coisas básicas e a gente vai explorar um pouquinho mais. Quer dizer, como que a gente chega nessas projeções, como é que são a modelagem, o que a gente precisa representar nesses modelos do sistema terrestre para entender essa variação espacial e essa variação temporal. Que sentido que a gente pode dar? Então, agora eu vou amarrar isso com algumas causas. A gente vê que o planeta está esquentando. Agora, o planeta está esquentando e o dióxido de carbono está aumentando, o CO2 está aumentando. Essa também é uma curva muito interessante, baseada em dados, onde a gente vê, em preto, o aumento do dióxido de carbono. Então, a gente vê que aqui está, opa, está a escala dele, ele estava em 280 ppm, em 1850, foi aumentando, aumentando, hoje a gente já passou 400 ppm. Enquanto que a temperatura, de novo, o que eu estou mostrando, são desvios de uma climatologia de uma média de 30 anos. Então, a gente vê que até mais ou menos 1940, 1950, a gente tinha a temperatura, o desvio menor do que a temperatura média, e isso vai mudando. A gente tem um período de transição na época industrial, da revolução industrial, e essa temperatura, então, vai aumentando, como a gente já viu nos slides anteriores. Então, a gente começa a ter uma ideia de que o aumento do CO2 está indo lado a lado com o aumento de temperatura. E a ideia é muito simples. Queima de combustível fóssil, liberação de dióxido de carbono para a atmosfera, a temperatura aumenta. O que a gente está dizendo? Que o CO2, o aumento de CO2, o aumento da temperatura, caminham de mãos dadas, andam juntos. E é exatamente o que a gente vê aqui nesses gráficos. Particularmente, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois plots aqui, esse do canto superior esquerdo e o canto inferior direito, onde a gente vê, em vermelho, a curva do dióxido de carbono, ela variando desde 400 mil anos atrás. Esses dados foram obtidos de registros de gelo, testemunhos de gelo da Antártica. E aqui, em verdinho, a gente tem metano, em azul, a variação de temperatura, e aqui em preto, é a variação da insolação, da radiação solar que chega na superfície do planeta. Então, aqui, a gente já está vendo que existe uma variação em fase da temperatura, do metano e do dióxido de carbono. Na figurinha aqui, do lado direito inferior, quando você coloca a concentração de CO2 e a variação de temperatura, quer dizer, no mesmo plot, a gente vê, olha aqui, um está exatamente em fase com o outro. Quando a temperatura diminui, o CO2 diminui, quando o CO2 aumenta, a temperatura aumenta. Isso é muito interessante, quer dizer, a gente vê que a concentração dos gases de estufa tem uma variação natural, mas o importante é estabelecer que esse aumento do CO2 anda junto com o aumento da temperatura. E só para contexto, aqui a gente tem uma reconstrução de 10 mil anos do dióxido de carbono e de várias fontes de dados diferentes. E o que a gente pode ver é o que se fala muito é o aumento absurdo desde 1850, desde 1950, do dióxido de carbono. Esse aumento nunca foi visto antes. E eu vou mostrar, vou falar um pouquinho de como que a gente faz essas reconstruções. evidência de que o CO2 é um gás de estufa que tem impacto na temperatura é algo que já foi discutido pelo Fourier nos anos 850 por uma mulher, a Eunice Futz, se fala pouco dela, mas eu gostaria de registrar o nome da Eunice, e outros pesquisadores que até 1930, quer dizer, conseguiram evidências dessa conspiração entre o CO2 e a temperatura para aumentar. Os dois aumentam juntos, os dois diminuem juntos. E aí a gente chega nos princípios básicos. O que é o efeito estufa? Qual é o papel do CO2? Então, eu não vou dar uma aula, mas eu vou tentar mostrar quais são os conceitos básicos sobre o aquecimento da terra e não se preocupem, eu já vou levar isso para o Prêmio Nobel. onde está a conexão de tudo isso? Então, o que é o efeito estufa? Vamos lá. Uma das coisas mais importantes para quem trabalha com a ciência do clima, quem estuda variação e mudança climática, é entender que praticamente toda a energia que chega na terra vem do solo. Então, são as ondas curtas e a energia que chega, ela aqui, é esse ramo amarelo. e se a gente considera que o planeta está em equilíbrio radioativo, a energia que entra vai ser igual à energia que sai. E a energia que sai, ela é a energia na forma de calor, então, ela vai ter comprimentos de ondas mais ondas. Então, basicamente, uma vez que a energia do sol chega no planeta, ela interage com a superfície, com a atmosfera, aí ela pode ser refletida, espalhada, absorvida, ou reirradiada, o que vai mudar o balanço de radiação, a quantidade de energia que chega na superfície. O que acontece é que os gases do efeito estufa, dióxido de carbono, metano, o óxido nitroso, eles fazem o quê? Eles aprisionam essa energia liberada em forma de calor, ou seja, as ondas longas, e reemitem de volta para a atmosfera. Eu gosto de falar uma simplificação, mas dá para a gente entender muito bem quando você pensa que os gases de estufa funcionam como um cobertor, quer dizer, você tem toda essa interação, esse balanço radioativo sendo estabelecido em função da atmosfera, e se você coloca um cobertor, que seriam os gases de estufa, você naturalmente aumenta a temperatura da superfície. Vocês têm que acreditar em mim, depois a gente pode fazer até essa conta, que se não houvessem os gases de estufa na atmosfera, a temperatura média da Terra seria menos de 18 graus Celsius. Então, em princípio, ter gases de estufa é uma coisa boa, permitir uma temperatura estável onde florescesse a vida, enfim, os seres humanos, atividades industriais, etc. Então, como é que é essa interação na atmosfera? Quer dizer, não é só a questão do balanço radioativo, é como essa energia é absorvida. Então, a interação da radiação com a atmosfera é dependente do espectro da radiação. Aquilo que eu comentei, a energia solar é emitida na faixa de comprimento de ondas curtas, está aqui, em função da temperatura do Sol, enquanto que a energia é emitida pelo planeta, pela Terra, está na faixa de ondas longas e tem aqui a temperatura do planeta e a gente consegue separar muito bem esses dois ramos da radiação. E agora, olha que interessante, quando a gente olha aqui para baixo, a gente consegue ver o que os gases fazem, as bandas de absorção. Então, cada gás vai atuar no espectro de radiação e vai absorver determinados comprimentos de ondas. Então, a gente vê que, na parte, para cada um dos elementos, o vapor da água, o dióxido de carbono, o ozônio, metano, óxido de nitroso, etc., eles têm bandas de absorção específicas. Então, isso acaba sendo bem interessante para a gente entender essa interação da radiação com a atmosfera. Na verdade, eu só estou querendo mostrar que o problema não é tão simples quanto a energia que chega e menos a energia que sai. Mas é só para a gente ter um entendimento do que está acontecendo. Então, é isso que vai determinar a energia que chega no planeta, que é o que vai mover e determinar a dinâmica de tudo que acontece no nosso sistema. Então, chegamos no Nobel de Física. Olha, qual a importância do Sukio Manabe e do Klaus Hasselman com tudo isso que eu falei? Quer dizer, eles foram os primeiros, fizeram, foram os primeiros a terem trabalhos que consideraram o balanço de radiação, a interação entre esse balanço de radiação que eu acabei de explicar, os movimentos convectivos ou movidos a densidade na atmosfera e conseguiram, quer dizer, modelar isso, fazer modelos matemáticos para representar essas interações e conseguiram resultados excelentes. Eles foram os pioneiros que realmente lançaram os alicerces para que a gente pudesse modelar essas interações. Quer dizer, de simples, de tentar entender como que a variação do balanço de radiação em função da quantidade de suador de atmosfera pode determinar a temperatura lá na frente, a gente conseguiu hoje, a gente conseguiu uma complexidade para representar vários outros problemas de interação atmosfera, oceano, biogeoquímica. Então, essa foi a grande contribuição. e o Manab, todos os seus cálculos e o modelo, o primeiro modelo numérico que ele fez, realmente confirmou exatamente isso, que o aumento da temperatura ocorre devido ao aumento do CO2. Então, isso é um grande alicerce para tudo que a gente faz hoje para tentar projetar essas mudanças climáticas no futuro, tentar entender quais são os impactos e tentar ver como que a gente pode se proteger ou mitigar essas atitudes. E aí, vem uma questão que é fundamental, que está associada também com o trabalho desses cientistas, que é como é que a gente detecta o efeito da ação do homem, o papel dos gases de estupro no aquecimento global. Como eu falei lá na frente, quer dizer, a temperatura do planeta era uma função da combinação de gases que está na nossa atmosfera e os gases de efeito de estufa esquentam o planeta. Como é que a gente sabe que é o homem que está realmente provocando esse aumento de temperatura que a gente vê aqui nas observações, que tem uma taxa muito grande num período muito pequeno? Então, a gente vê um período bastante grande nos últimos dois mil anos de dados reconstruídos, assombreado as incertezas associadas a essas medidas, mas aqui de 1850 em diante a gente vê a taxa de aumento da temperatura muito rápida e que a gente tem que tentar explicar. E uma das coisas que a gente fez e que foi a primeira vez que se observou a influência humana é quando a gente pegou e aqui nesse mapa ele é muito e eu vou voltar a ele ele é fantástico porque o que o Manave fez e ajudou outros cientistas a fazê-lo? A gente pegou as observações que são essas aqui esse pedacinho aqui sombreado que está reproduzido nessa série temporal em preto e são as observações e a gente fez duas modelagens do sistema terrestre para entender a variação global de temperatura A primeira que é assim verdinha é uma modelagem onde se colocou somente forçantes naturais causas naturais concentrações de gases de estufa bem conhecidas de uma época onde você não tinha um aumento de temperatura muito registrado aqui só tem causas naturais e nessa modelagem aqui do sombreado mais laranjinha foi feito causas naturais mais as antrópicas colocando aí a taxa transiente de aumento do CO2 nessa simulação e aqui fica muito claro que somente quando a gente introduz as causas antrópicas ou seja o CO2 os gases estufas que foram emitidos por causa da ação do homem é que a gente consegue uma concordância com as observações então vou fazer só um parênteses aqui quer dizer o modelo numérico o modelo matemático nessa área ele só tem validade se ele conseguir reproduzir os dados observados porque aí se ele consegue reproduzir os dados observados a gente tem confiança que as projeções que ele vai gerar que são robustas e são confiáveis e aqui a gente vê que essa projeção é robusta é confiável e ela só ocorre ela só reproduz se a gente tiver causas naturais e as forçantes externas e a gente vê que a distância entre essas duas simulações é muito grande se a gente só tem as causas naturais e aí entra a questão de como é que a gente representa esse sistema terrestre quais são os processos que tem que ser representados no modelo numérico para a gente poder fazer as previsões e as projeções do clima que a gente tem visto e que eu vou mostrar e já mostrei algumas para vocês aqui eu vou dar um exemplo eu estou mostrando um quadro de processos físicos aqui do lado esquerdo e as diferentes escalas de tempo e variabilidade onde todos esses processos interagem eu quero que vocês entendam porque que trabalhar com mudanças do clima está associado a sistemas complexos a complexidade enorme do sistema terrestre das ciências da terra então eu vou tentar ser breve aqui porque senão a gente vai passar a próxima hora só discutindo todos esses processos mas eu quero que vocês comecem a ver que a gente tem mudanças no ciclo hidrológico a gente tem mudanças na triosfera geleiras derretendo a gente tem as influências humanas a gente tem o uso da terra a gente tem chuva tem evaporação tem trocas de calor muito rápidas entre o oceano atmosfera gelo marinho a gente tem interação com os mantos de gelo com as montanhas com a topografia com aerossóis atividade vulcânica enfim é uma uma quantidade de processos o que é importante entender eles estão em escalas de tempo diferente em escalas espaciais muito diferentes e é aí que mora a complexidade porque a gente tem processos na escala turbulenta interagindo com processos de variação de de gelo que pode ocorrer a cada milênio a cada centena de anos a cada 17 mil anos a gente tem pulsos de de gelo a gente viu quando eu mostrei aquele gráfico da variação da temperatura com CO2 a gente viu que a gente tem uns ciclos muito marcados de muito baixa frequência que estão interagindo com o euninho com variabilidade sazonal com turbulência e é aí que mora realmente a complexidade a dificuldade da gente interpretar e entender as incertezas associadas com esse clima que a gente quer prever e poder se situar e retirar a situação que a gente está vendo então como é que é essa modelagem numérica a gente está falando de um modelo de sistema terrestre então correndo risco de me repetir o problema é complexo porque a gente está representando esses componentes do sistema terrestre que são a atmosfera a vegetação a superfície terrestre oceano e o gelo a criosfera então a gente está representando essas componentes em múltiplas escalas de tempo e espaço que estão interagindo o tempo e todo então a gente trabalha com as equações da dinâmica de fluido em pontos de grade a gente tem grades em cada ponto desses a gente tem que representar todas essas mudanças então a gente tem uma série de forçantes que é a mudança na radiação solar associada a mudança na órbita da terra ou seja tudo que está associado à energia que está chegando no planeta as várias componentes que a gente viu cada componente dessas tem elementos que estão interagindo entre si entre várias escalas de tempo e espaço elas estão interagindo dentro delas entre elas por exemplo o oceano atmosfera o oceano gelo o oceano vegetação isso está gerando o que? mudanças na atmosfera mudanças na vegetação mudanças na superfície terrestre mudanças no oceano e essas mudanças que vão estar associadas ao que a gente chama de variabilidade interna e as incertezas desse sistema que é completo então o grande desafio e aqui a gente está vendo aquele gráfico de novo é tentar separar a variabilidade natural da variabilidade forçada tentando entender esses processos internos ou seja a variabilidade interna associada a interação entre os componentes e intracomponentes e os processos externos causados por forçantes externos então antes de continuar vamos definir o que que são forçantes externas naturais e as forçantes internas associadas as interações então aqui a gente consegue ver as mudanças orbitais associadas a quantidade de radiação que está chegando nas superfícies lembra que eu falei que toda energia que chega para mover para a dinâmica do sistema terrestre ela vem do sol e a gente tem ciclos naturais associados a precessão são ciclos de 26 mil anos a excentricidade a mudança da órbita as mudanças da inclinação do eixo da terra isso são mudanças que vão mudar a intensidade da radiação que está chegando uma outra e eu vou falar sobre isso mais na frente é vulcanismo que é outra ocorrência natural do sistema climático onde a gente injeta quantidade absurda de poeira de aerossol na atmosfera que tem como impacto o que? mudar a quantidade de radiação ou de insolação ou de energia que está chegando para o sistema para ele se movimentar então essas são basicamente as forçantes principais naturais que estão determinando a quantidade de energia que está chegando no sistema e no final a gente está sempre falando de energia porque a gente está falando de calor o que aumenta o que diminui o calor então agora vamos falar das outras forçantes que a gente viu as naturais e o que são as forçantes externas então a gente tem os gases estufa aqui está bem representado os aerossóis poluentes de fábrica lixos e uma coisa muito importante é o uso da terra quer dizer dependendo do tipo de vegetação a gente muda o tipo de interação que a gente tem com a atmosfera a química da atmosfera você muda as reações químicas que podem estar afetando esse balanço de radiação quer dizer no fundo simplificando tudo que pode mudar esse balanço de radiação a quantidade de energia que chega que é causado por uma força anti-externa ou seja no caso a atividade industrial a atividade do homem passa a ser importante e passa a ter que ser representada desses modelos quer dizer cada uma dessas componentes vai ter uma contribuição para o aumento da energia que está chegando só para a gente ter uma ideia aqui nesse gráfico a gente tem o fluxo de dióxido de carbono em gigatons por ano e a gente consegue ver essas fontes absorvedoras então a gente vê como fonte que é a grande grande vilão que é a indústria e os combustíveis fósseis a gente vê que a mudança do uso da terra é um contribuidor significativo para a fonte de CO2 e a gente tem alguns sorvedores na atmosfera e principalmente no oceano o oceano tem um papel enorme como sorvedor do CO2 a gente vai falar disso mais um pouquinho então nessa representação toda que vocês viram que não é fácil a gente tem que ter todos esses processos em escalas de tempo grande escalas de tempo pequeno tudo isso se comunicando recebendo energia entrando em movimento se comunicando com os outros fatores no tempo correto e aí a gente pode entender olha como é que começou a representação desses processos tem uma timeline aqui que eu achei bem interessante mostrar que a gente começa com modelos de balanço de energia lá no no final dos de 1800 a gente vai ficando um pouquinho mais sofisticado começa a introduzir um ciclo hidrológico já começa a falar de dinâmicas de fluido não linear começa nos anos 70 olha não faz tanto tempo assim pelo menos para mim 1970 a gente já começa a ver a importância de introduzir a triosfera o gelo marinho a superfície terrestre e aí nos anos 90 a química da atmosfera começa a ser muito importante começa a ter significativa transformação em como a atmosfera responde a esses aumentos e aí entram os aerossóis a vegetação a mudança do tipo de vegetação do uso da terra os ciclos biogeoquímicos e os ciclos do carbono que passam a ser interativos até então até aqui os anos 2000 isso era tudo prescrito a gente imaginava através dos dados o que a gente tinha como que era a distribuição desses campos usava isso como condição inicial e rodava os modelos para ver que tipo de projeção ou previsão eles podiam fornecer a partir dos anos 2000 isso começou a ficar interativo então a química da atmosfera começou a interagir de uma forma contínua não era mais estático não era mais prescrito e agora a gente está avançando para tentar reduzir cada vez mais as escalas de interação para a gente chegar no modelo de previsão climática como a gente tem previsão do tempo que ele dura de alguns dias a uma semana a gente vai tentar obter a mesma sofisticação física para obter uma previsão do clima mais sofisticado com todas essas interações então estamos chegando lá acho que estamos evoluindo bastante e uma das evoluções na abordagem desse problema de como a gente separa essa variabilidade natural da variabilidade forçada é tentar entender as incertezas associadas a essas interações que eu já comentei que é em escalas diferentes de tempo e espaço para isso está muito claro agora na ciência dos anos 2020 que a gente não pode usar só uma simulação do clima a gente tem que usar um conjunto de simulações então o estado da arte agora é usar várias simulações elas todas nascem de uma rodada de controle onde você sabe o que está acontecendo e você mantém esse controle igual e aí você muda as suas condições iniciais infinitivamente e solta uma série de rodadas como a gente está vendo aqui e depois a gente roda as projeções então a gente tem um controle em 1850 onde não havia tanto a influência humana o clima era mais natural e a gente solta várias simulações históricas históricas quer dizer o período onde a gente tem os registros instrumentais então a gente pode comparar as nossas simulações validar as simulações e a partir daí a gente solta as projeções e cada número desses refere a um cenário de clima então os números mais baixos são cenários mais sustentáveis até chegar no 8.5 que é um cenário nada sustentável que os americanos chamam de business as usual se a gente não fizer nada em termos de conter o avanço do aumento da temperatura da disseminação dos combustíveis fósseis dos aerossóis etc a gente vai chegar nesse cenário RCP 8.5 então baseado nessas simulações de conjuntos a gente começa a ter uma ideia do que que é natural do que que é forçado do qual é a variabilidade interna quais são as fontes de incerteza para a gente poder interpretar os resultados que a gente pode vai obter aqui então um exemplo para vocês um exemplo dos resultados de dos resultados do nível do mar aqui a gente está olhando para 40 simulações então cada mapinha desses corresponde a uma simulação de novo repetindo como que isso é feito a gente tem um período de controle e a gente adiciona uma perturbação ela é muito pequenininha nas condições iniciais da atmosfera de 10 a menos 14 graus celsius e aí você solta cada simulação individual com essa variação então a gente consegue ver em vermelho a média de todas as simulações mas o interessante é ver como elas diferem uma das outras com uma perturbação tão pequena se a gente olhar para o nível do mar nesses 40 anos nessas simulações a gente pode ver cada mapa aqui vai ser diferente um do outro então isso são mapas da tendência linear para a mudança do nível do mar e aí vocês já começam a ter uma ideia de que não é um problema simples a gente falar da projeção do clima a gente pegar a média global da temperatura e ver que está aumentando isso é bastante claro agora entender as incertezas associadas a isso e as variações regionais é um problema complexo voltamos a ele então quais são as fontes de incerteza como é que são essas fontes de incerteza o que a gente tem que se preocupar essas fontes de incerteza são três estão escritas aqui uma é a variabilidade interna que está associada com o trabalho do Hasselman que é a interação entre os componentes do sistema climático a outra é a própria incerteza científica a gente não conhece todos os processos a gente conhece bastante como eles mudam mas a gente tem ela está sempre aprendendo dessas interações em escala e mudanças de componentes individuais e aqui essa variação de mais longo prazo que demora mais está associado com a incerteza do cenário o que quer dizer isso a quantidade de CO2 e a taxa que esse CO2 está aumentando está associado com aquele cenário se ele é sustentável se ele é rígido se ele é business as usual isso vai determinar uma incerteza mais na longa escala enquanto a variabilidade interna está associada a escalas mais curtas e a incerteza científica ela permeia todas as escalas de tempo então a gente pode ver olha as fontes de incerteza e cada uma atuando em escalas diferentes e como é que a gente separa um sinal do outro como é que a gente sabe que o aumento de temperatura que a gente está vendo na Groenlândia não é uma função só da variabilidade interna ou do fato que a gente não entende direito como modelar mantos de gelo que na Groenlândia é fundamental então a gente tem que tentar entender que essas componentes todas são ao mesmo tempo então a gente tem o que a gente sabe que a mudança do clima ela ocorre por fatores externos a radiação solar os efeitos de estufa efeitos de aerossóis ozônios e internos que é a interação entre os componentes dos sistemas terrestres e aí o que está acontecendo aqui é você não sou eu mas só tem microfone o meu ou o seu ligado nossa será que você não apertou alguma coisa aí? não bom enfim acho que não mas tudo bem vamos lá saiu saiu ai mil desculpas mil desculpas eu também levei um susto então voltando então voltando porque eu estou numa parte bem interessante nossa eu só estou na metade eu vou tentar correr e é assim como é que a gente determina quando o sinal forçado ele é a passa a ser importante quando é que a mudança antrópica ou a causa da mudança da influência do homem é maior que a variabilidade interna e para isso tem até um termo inglês que se chama time of emergence e eu tive quer dizer um aluno que fez um trabalho muito interessante que analisou esses cenários de evolução da temperatura sustentável business as usual e o intermediário para tentar entender a variabilidade do nível do mar quando é que ela aparece quando é que a gente tem certeza que aquilo é um sinal antrópico e não é uma variabilidade natural ou variabilidade interna e a gente vê aqui então para os vários cenários é interessante porque a gente vê que é claro que no cenário sustentável você tem um spread menor aqui você tem um aparecimento um pouco mais tarde mas mesmo assim a gente ainda tem algum sinal em 2020 mas que nos cenários mais os mais selvagens a gente vê que esse aquecimento ou esse nível do mar ele passa a aparecer em várias regiões do globo e não fica restrito para a Antártica ou seja a gente já vê um primeiro sinal como a região Antártica passa a ser importante é o primeiro lugar que a gente vai ver o sinal do aumento do nível do mar é quando a variabilidade forçada passa a variabilidade interna usando aqui do lado direito a gente vê todos esses modelos de conjunto a gente usou 40 simulações e a gente vê então aqui o sombreado o spread dessas simulações e a média da variabilidade do nível do mar e considerando o azul sustentável e o vermelho presence as usual aí a pergunta vem essas mudanças já ocorreram no passado do planeta a gente tenta investigar registros preservados em testemunhos de gelo como a gente já viu sedimentos marinhos anéis de árvores lábios etc para tentar entender olha quer dizer a gente isso já aconteceu antes o que a gente pode esperar no futuro como que a gente atribui um contexto para essa mudança climática então se a gente reconstruir a temperatura da terra a gente vê que a gente já teve 60 milhões de anos quer dizer temperaturas aqui é uma variação muito muito mais quente se a gente vê que essa temperatura o que a gente chama de hot house earth ela foi decrescendo decrescendo chegamos nas áreas glaciais com uma variação bastante grande aqui é o interglacial a 120 mil anos a gente vê a época marcada pela existência do homo sapiens o desenvolvimento da agricultura o período histórico aquele dos registros instrumentais e aqui no sombreado a gente vê as projeções do clima para o futuro 2100 e 2200 vendo que na média olha só a gente em nenhum momento a gente está chegando ao que a gente tinha em termos de temperatura 40, 50 milhões de anos eu coloquei um asterisco aqui no clioceno médio que é uma época 3.3 milhões de anos atrás quando o nível de CO2 ou a concentração era em torno do que a gente tem hoje um pouquinho menos em torno de 400 ppm então se torna quer dizer um laboratório muito interessante para a gente estabelecer o contexto do que aconteceu olha o que a gente pode esperar do ponto de vista natural para entender a contribuição do homem então é a partir desse contexto para o climático que a gente tenta interpretar as projeções futuras então aqui de novo a gente tem uma série de temperatura que é essa em vermelho uma série de dióxido de carbono essa em cinza com os sombreados associados à incerteza essas curvas são baseadas em dados reconstruídos mas o que eu acho interessante são os mapas de temperatura para cada uma dessas épocas mostrando o sombreado a temperatura média no cretáceo médio no eoceno early eoceno plioceno o último máximo glacial em azulzinho então a gente vê como eram as temperaturas como é que era a distribuição do CO2 e aqui a gente tem o contexto das projeções que a gente estava falando o sustentável 2.6 o business as usual 8.5 e o intermediário então a gente consegue colocar em contexto as projeções que a gente está vendo para o futuro para o que quando aconteceu no passado e a partir daí tentar entender os processos físicos que levaram as interações a variabilidade interna e ao aparecimento do sinal forçado então as regiões mais sensíveis a esse aquecimento global são as regiões polares como a gente está vendo aqui e eu só queria mostrar agora eu já estou acabando alguns impactos nessa região quer dizer pegar toda essa complexidade que eu tentei mostrar através da modelagem numérica através do entendimento do que é o efeito estufa e mostrar olha como é que a gente pega esse conhecimento e estuda em coisas que são bastante aplicadas e essa gente viu o quão importante é essa região do planeta como as altas atitudes são importantes então elas estão associadas a correntes bastante intensas a movimentação de massas d'água que chegam e distribuem o calor do planeta e acabam sendo fundamentais para tentar estabelecer o papel do oceano naquele sorbedor de calor de CO2 que eu comentei no começo e de fato o oceano austral é o maior sorbedor do dióxido de carbono antropogênico do oceano então a gente vê essas regiões onde o oceano austral está absorvendo está fazendo o uptake desse CO2 são regiões de formação de massas d'água bastante importantes que armazenam esse CO2 e depois elas entram na circulação e vão redistribuir isso pelo oceano então o que acontece que processo físico que eu estou querendo explicar eu estou querendo dizer que os oceanos e a atmosfera eles pegam o excesso de energia que é recebido na região tropical leva para as regiões onde você tem um déficit de energia que são as regiões polares as regiões de alta latitude que por sua vez aqui nessas regiões você tem o transporte de massas d'água ou correntes de ar bastante frias e chegando para diminuir esse excesso para equilibrar a temperatura do planeta ou seja os oceanos e a atmosfera conspirando para serem um ar condicionado do planeta e redistribuir esse calor aqui a gente tem uma imagem do que mais ou menos está acontecendo as correntes frias fundas e as correntes quentes mais superficiais na camada superior redistribuindo esse calor agora eu acho que eu já estou quase 50 minutos eu não queria me estender mais então eu vou pular um pouquinho e mostrar aqui o aquecimento da península não só o oceano austral está aumentando a temperatura mas o que é interessante quando a gente olha as tendências de aumento de temperatura na região antártica a gente vê que o lado oeste de fato o oceano está aumentando muito a sua temperatura a tendência é bastante grande na península como isso aqui contribui para o colapso de plataformas de gelo por outro lado a região leste da antártica a gente está tendo um leve acúmulo do balanço de massa e você está tendo uma tendência de resfriamento então isso já mostra também que a gente não pode pensar no aquecimento global como sendo uma coisa para todas as regiões a gente tem variações muito importantes de um lado para o outro e o da Antártica é fundamental por quê? porque as massas d'água mais densas do planeta são formadas exatamente aqui no mar de Wedel e a Antártica representa um tipping point um ponto de inflexão vocês já devem ter ouvido falar que é o seguinte vai chegar um momento aqui a Antártica as plataformas de gelo então aqui a gente tem um manto de gelo aqui as plataformas de gelo e o gelo marinho deixa eu colocar aqui o laser com pointer pronto então aqui o gelo marinho as plataformas de gelo e aqui o manto de gelo o que acontece? a plataforma de gelo de uma certa forma ela está segurando todo esse manto de gelo uma vez que a plataforma de gelo entra em colapso ela vai para o oceano quer dizer começa para a norte derretendo liberando água enquanto o manto de gelo vai devagarosamente avançando ou seja vai diminuindo e vai fornecendo quer dizer mais volume para esse oceano para ele esquentar e para causar aquele aumento do nível do mar que a gente viu ou seja vai chegar um ponto que essas plataformas vão entrar em colapso que não vai ter mais volta que aí no inverno não vai se congelar mais gelo a gente não vai ter mais um balanço de massa que sustente quer dizer um equilíbrio entre o manto de gelo e a plataforma de gelo a gente vai ter exatamente o keeping point e aí essa é uma região que é fundamentalmente importante e novamente a gente usa esses modelos do sistema terrestre para tentar entender quando isso vai acontecer então quer dizer só para mostrar mais ou menos aqui a região do mar de Wedel aqui a gente tem a plataforma que entrou em colapso em março ela está aqui que foi naquela região onde a gente viu a tendência de aquecimento e você tem outras plataformas de gelo do outro lado da península que também estão entrando em colapso e isso vai mudar também a distribuição de massas d'água e também a distribuição de calor quer dizer é um keeping point é um feedback é um loop positivo que é bastante preocupante e esses modelos ajudam a gente a entender todos esses processos que estão em escalas de tempo diferentes e em escalas espaciais diferentes então a gente tem uma dinâmica bastante complicada de interação gelo o oceano e a atmosfera muda o clima e todas essas interações que estão nesse esquema bastante complicado mudam também e tem um impacto na formação de massas d'água densa que vão ter um impacto na distribuição de calor e a gente já está vendo esse é um mapa super interessante que mostra o impacto na distribuição de densidade então de novo a gente está vendo a anomalia o desvio da densidade aqui a Antártica aqui a região polar norte e a gente vê que as massas d'água estão diminuindo de densidade o que significa que a capacidade delas de absorver de atuar como um sorvedor também está diminuindo então isso é um outro keeping point quer dizer quando que os oceanos vão deixar de absorver esse excesso do CO2 antrópico e absorver isso nas massas d'água a gente pode ver que a temperatura dessa massa d'água aqui no mar de Weddell ela diminuiu quer dizer durante o último milênio mas que quando a gente faz projeções futuras dessa mesma massa d'água a gente vê que a sua temperatura não só aumenta mas também a capacidade do seu conteúdo de calor aumenta mas a área que ela ocupa é reduzida eu estou indo rápido para a gente tentar entender que no último milênio a gente tinha essa redução de temperatura aumento da densidade aumento da produção dessa água de fundo associado aqui com o ramo de profundo dessa circulação que redistribui o calor e na projeção futura acontece o oposto aumenta a temperatura a gente tem uma diminuição da densidade a menor produção da massa d'água o enfraquecimento dessa circulação que então vai agravar a situação climática que a gente está vivendo agora então eu acho que eu vou passar pelo zutanismo e vou voltar aqui nos nossos nobéis vou lembrar que tanto o que o Manabe como o Klaus Haspelmann foram quem lançaram os alicerces para a modelagem física desse sistema terrestre e começaram a quantificar de uma maneira que fosse robusta que fosse que a gente pudesse acreditar da previsibilidade desse aquecimento tanto é que a gente pega as previsões que o Manabe fez lá nos anos 60 e não tem erro quer dizer ele foi absolutamente preciso na sua formulação matemática então pessoal eu tinha muito mais para dizer mas eu acho que a gente pode até marcar um outro encontro uma outra palestra onde eu explico mais sobre as outras forçantes para a gente começar a entender mais ainda de como o sistema é complexo e como é importante a gente entender tudo isso então eu agradeço de novo a paciência de vocês e desculpa a interação que teve aí sonora mas eu acho que deu para passar o recado muito obrigada Ana então agora vamos eu tenho algumas perguntas aqui no no youtube mas antes disso eu queria perguntar vamos bater palmas o Raul me lembrou abre o microfone aqui para bater palmas obrigada gente eu queria começar se vocês tem perguntas aqui na sala alguém tem pergunta aqui na sala gostaria de falar diretamente com a Ilana Raul Raul Olá Ilana muito obrigado uma apresentação realmente muito muito bonita muito legal eu tenho inclusive a gente vê a física aparecendo de uma maneira que a gente não está acostumado realmente muito elegante a maneira como a física aparece no planeta eu tenho uma curiosidade Ilana que é quando você mostra aquela é uma curiosidade que enfim o nosso olho às vezes busca por esses padrões né e na curva de óxido de carbono por origem natural e por origem humana se você pudesse mostrar aquele aquele plot lá ele tem uma tem algumas coisas que são curiosas né porque a gente imaginaria que eles seriam totalmente não correlacionados ou muito próximo disso mas tem alguns eventos ali umas épocas em que parece que tem alguma correlação parece que lá em 1960 e poucos tem algo que está acontecendo mas enfim você podia dizer a curva de óxido de carbono isso com a temperatura não não a curva com o tempo né tem a quantidade de óxido de carbono que é inserida por meios naturais e por atividade humana e tem umas situações sabe e tem umas situações engraçadas ali né você podia dar um pouco mais uma noção do que são aquelas situações para a gente entender o que que é o que está na base daquilo exatamente essa mesma curva e aí tem umas coisas curiosas né em 1960 e poucos tem uma ambas parecem cair por exemplo né o resto do tempo elas têm muito pouca correlação mas ali por alguma razão algo engraçado acontece não é você vê ali em 1960 e poucos o que acontece aqui a gente tinha menos CO2 na atmosfera né então quer dizer a distância entre a variabilidade natural e a variabilidade forçada você não tinha um excesso de CO2 ainda então eu acho que é por isso que elas andam mais juntinhas aqui né mas o sistema agora você vê a barra de erro é grande não é para cada simulação dessas é grande não sei se eu entendi a sua pergunta e aqui quer dizer quando você tem umas quedas isso são resultados de modelo as observações são aqui em preto ué sumiu Raul não não eu entendi eu acho que entendi tem uma modelagem feita aí e o que se observa em preto é uma queda e aí a modelagem foi por ali não tá legal é muito o preto são observações né e aí a ideia é a seguinte é quando você faz a modelagem que você inclui o excesso de CO2 você consegue acompanhar pelo menos a tendência do aumento de temperatura das observações mas se você não inclui isso você chega aqui a partir de 1950 que é quando você tem o excesso mesmo você não você não consegue simular essa tendência e o que é importante eu não sei se ficou claro são duas coisas uma é a tendência a outra é a variabilidade então apesar de ser são duas simulações que tem variabilidades bastante diferentes e eu não sei se eu deixei claro que eu tava focando na tendência na mudança não tá claríssimo tá claríssimo muito obrigado Ilana muito obrigado imagina mais alguém quer fazer uma pergunta aqui bom eu vou passar se vocês quiserem levantem a mão tá se não eu vou passar aqui para as perguntas começar para as perguntas aqui do do YouTube tenho a seguinte pergunta aqui do Ronaldo que é o seguinte como é feita é feita as comparações com variável a temperatura já que em cada lugar do mundo tem uma temperatura e nenhum ano é igual ao outro então é bem interessante primeiro a gente nunca você tem reconstruções por satélite você tem observações globais você tem sensores infravermelhos em satélites lembra que deixa eu mostrar aqui que conseguem enxergar esses sensores eles conseguem através dessa janela que a gente chama janela atmosférica enxergar a temperatura da Terra então a gente consegue ter observações globais e a cada ponto quer dizer dependendo você tem registro de temperatura você vai colocando isso tudo numa grade vai tentando analisar e fazer a observação agora você tocou um ponto bom que é o seguinte aonde que está a verdade eu acho que a pergunta aí é mais legal é assim a gente no dado observado não existe variabilidade interna também e ele está coberto de razão se você pegar medir a temperatura num ponto ou vários pontos com diferentes instrumentos você vai ter uma variação dessa medida nem todos vão dar 25 graus nem todos vão dar 26 você vai ter uma variação e vai ter uma incerteza associada a essa medida também então está absolutamente correto a gente tem que desconfiar de tudo mas na média e quanto maior o número de medidas a gente tiver mais perto do valor real a gente vai chegar ótimo muito obrigada o Lúcio pergunta o seguinte Ilana qual a temperatura que eliminará o ser humano da terra ele é o problema olha eu não sei qual é esse valor mas a gente vai a gente vai sobreviver infelizmente vaso ruim não quebra eu acho que não eu não sei não saberia dizer eu acho que a gente um ou outro sobra William pergunta para você boa noite gostaria de saber mais sobre os modelos numéricos que foram utilizados para simulações no caso como se deu a dependência das variabilidades interna e externa nos modelos nossa esse é um assunto é uma disciplina de modelagem numérica então esses modelos eu vou dar uma simples eu vou ser bem simples eles começam começam com as equações de navias soltas então são as equações da dinâmica de fluidos a gente tem o processo tem as forçantes a partir daí você determina as forçantes e aí você vai quer dizer abrindo todos os processos físicos envolvidos tentando representar matematicamente dependendo da escala pensando como que eles interagem são modelos extremamente complexos num sentido de difíceis e são aqueles que são usados para determinar as projeções que foram usadas no painel do IPCC o Intergovernmental Panel for Climate Change eu posso se você quiser me manda um e-mail eu te mando todas as referências para você tentar entender quer dizer desde as equações clássicas de navias até a complexidade do sistema terrestre quer dizer bom aqui tem a Renata que não sou eu que diz o seguinte muito obrigada professora seria ótimo mais tempo para escutar mais gostei muito tem uma mensagem o Luciano por outro lado pergunta além do Instituto Oceanográfico da USP quais são os centros de estudos de climatologia maiores do Brasil bom o Instituto Oceanográfico a gente estuda a ciência do clima aplicada ao oceano a gente quer entender o papel do oceano no clima tem o INPE o CPTEC tem o CEMADEM tem o Instituto o IAG a meteorologia do IAG também trabalha bastante com isso no próprio Instituto de Física tem o professor Paulo Artacho que é um dos pesquisadores que trabalha bastante com a parte de química da atmosfera com mudança do uso da terra então tem vários pesquisadores principalmente em São Paulo que trabalham com aspectos diferentes do clima a gente tem um centro que eu acho hoje no INPE que está tentando desenvolver o Brazilian Earth System Model que é o modelo brasileiro para o sistema terrestre acho que todas as vezes tem um centro na FURG a Universidade Federal do Rio Grande trabalha com mudança do clima eu acho que hoje em dia o tema está bastante disseminado e tem pesquisadores excelentes na FUNSEM também na Universidade Federal do Ceará o Ian pergunta também fiquei curioso se teria relação entre contexto histórico da época e as variações bruscas bom depende do que a gente fala de variações bruscas porque sim a gente pode entender variações bruscas por exemplo quando você muda em 14 mil anos atrás a gente teve um pulso de gelo enorme que em 200 400 500 anos aumentou o nível do mar e aumentou a temperatura isso pode ser considerado brusco ou quando a gente tem um evento de tempestade muito forte também que não estava previsto por causa de algum excesso de energia no sistema também pode ser considerado brusco do ponto de vista então desse contexto histórico a gente tenta entender qual seria o processo físico a forçante que poderia estar associado com esses extremos ou eventos de esterese ou mudança nessa circulação termoalina que eu comentei ou os tipping points quer dizer eu não vi ainda exemplos de tipping points no contexto paliclimático isso é uma boa questão até vou anotar para procurar bom eu vou passar agora porque parece que o Néstor tem uma questão aqui na sala por favor obrigado Renata oi Ilana tudo bem muito obrigado pela palestra foi muito divertida e acho que você vai ter vários candidatos a bolsista de iniciação científica entre os alunos de física 2 eu fiquei curioso com a pergunta do Lúcio que perguntou qual que é a temperatura para a eliminação da raça humana e você falou não vai sobreviver sim nota que eu fico curioso porque talvez você devesse mudar o nome de Ilana para Cassandra que faz previsões mas ninguém acredita então eu acho que quando você diz a humanidade vai sobreviver como espécie eu acredito que sim olha olha o meu raciocínio não não vai sobrar 100 mil 1 milhão de pessoas sim vai e aí vão produzir menos CO2 exatamente exatamente aí você retrocede o clima sei lá vai demorar 2 milhões de anos mas volta e aí a gente ainda tem outro ciclo ainda é desse ponto de vista sim não mas do ponto de vista de evitar negacionismo e coisas desse tipo talvez vocês devessem mostrar uma curva que esteja mais ligada ao sofrimento que a humanidade vai ter devido a isso medido talvez em mortes em perdas econômicas em coisas que as pessoas normais por aí que votam as políticas fiquem preocupadas né não sem dúvida ah CO2 aumentou sim meu vizinho fuma então CO2 é terrível né e isso isso não me preocupa mas se você mostrasse assim a uma figura de quantas criancinhas vão morrer coisas tipo como que vai ser a diminuição da expectativa de vida da humanidade mesmo que sobreviva né o aumento da desigualdade mas o problema é que a gente não tem uma temperatura né agora a gente já está vivendo e assim enfim essa dimensão humana infelizmente ela não é determinística né a gente não consegue é muito difícil você colocar no modelo o máximo que a gente pode fazer ou que tem grupos fazendo são esses cenários de desenvolvimento econômico então quer dizer você pressupõe um desenvolvimento econômico joga a dimensão fora toda é interessante eu acho super importante eu concordo com você que a coisa acaba sendo efetiva quando você leva esse impacto para a sociedade um exemplo claro é o aumento das regiões de seca no nordeste do Brasil então isso é uma coisa palpável a falta de água então hoje eu vi numa matéria eu acho que no jornal não sei se foi até naquele briefing da Nature falando o Brasil é um dos países mais abundantes em termos de água e estamos vivendo uma seca onde quer dizer nunca já se viu então eu acho que você tem razão na história eu acho quer dizer não foi o caso aqui mas eu posso até voltar e falar sobre a questão da aridez olha o que vai acontecer com a gente o que está acontecendo por exemplo na pesta todos os sardinha anchoita peixes que a gente come eles estão migrando para o sul por causa da mudança de temperatura ou as safras a gente já não consegue mais plantar algumas coisas o café está sofrendo você tem que investir cada vez mais recursos para obter safras para alimentar as pessoas ou a própria mudança do uso da terra com plantação de soja com gado quer dizer isso acaba tendo um efeito bastante grande na emissão do CO2 então essas coisas estão todas juntas eu concordo eu acho que essa ciência ela só tem sentido quando a gente leva esse resultado para a sociedade eu até acho bem importante sim e é por isso que eu quero conversar com você depois quero conversar com ela depois com relação você sabe o que Néstor de fazer uma coisa lá nesse é exatamente mas depois a gente conversa obrigado de novo é não imagina deixe fazer uma outra pergunta aqui o Johnny boa tarde muito obrigada professora qual é a origem do CO2 qual é a origem de que o CO2 tem uma durabilidade de mil anos na atmosfera enquanto o metano que aquece mais dure 14 de 15 anos olha eu não tenho muita certeza desses números tá mas o metano é um gás poderosíssimo é um forte gás estufa e o que a gente está vendo é que com o aquecimento com a liberação do permafrost as áreas geladas estão liberando bastante metano e isso acaba tendo um efeito eu acho que o liquidito daqui é 14 vezes mais do que o CO2 enfim eu acho que é isso na relação ele tem menos concentração na atmosfera mas tem um impacto muito maior em absorver as ondas longas emitidas pela superfície do planeta física 2 ele já vem equação de Planck vem tá então não não mas eles eles veem algumas algumas ideias o que que você discutiu você que discute com ele eles viram fluidos eles viram algumas coisas de fluidos corpo negro não então isso é super legal porque quando eles tiverem essa aula de corpo negro função de Planck eu quero que eles se lembrem exatamente que é por causa disso que a gente consegue dividir os dois ramos de onda curta e onda longa e como isso é importante para o efeito estufa com a interação com a atmosfera posso fazer mais uma pergunta? pode pode mais uma claro você tinha vários fatores periódicos mas você não falou de manchas solares e o período de 11 anos no sol né a constante a constante solar né que não é tão constante assim mas já olhei e o período decadal é super importante ele está associado fundamentalmente não só com manchas solares é difícil separar mas com o que a gente chama de modos de variabilidade então no Atlântico vou falar do Atlântico que eu conheço a gente já observou por exemplo chuvas no Nordeste tem dos anos 60 aos anos 90 se você pega a série de chuva né em Kishorea Mubim e você faz uma análise espectral você vai cravar o período de 10 anos aí a pergunta é são manchas solares ou são ou está associado com o aquecimento anônomo do Atlântico Norte o que é interessante é que isso ocorreu e é muito claro até 1990 de 1990 para cá a variabilidade começou a ter um ruído muito grande você já não consegue extrair a variabilidade decadal e aí fica difícil associar com as manchas solares ou seja eu acho que é uma combinação tem épocas que as manchas solares podem ser mais importantes e outras que não interferem tanto é super interessante isso nessa interação entre escalas quando você pega fenômenos de escala decadal e você tenta associar por exemplo com aqueles de escala anual eu vou dar um exemplo as monções na Índia que todo ano chove lá de maio a julho você tem um oscilador anual ali dando porrada na Índia por outro lado no Pacífico do lado você tem o El Nino que tem uma variação de 2 a 8 anos e essa interação gera toda sorte de fenômenos não lineares que podem causar que causam um monte de coisa no mundo inteiro então é outro exemplo de interação complexa deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Paulo como é feita a medida de elevação do nível do mar no meio do oceano uma das primeiras transparências suas ele falou é fácil é por satélite tem um altimetria por satélite que a gente faz mas nível do mar eu mostrei essa aqui então isso foi até o doutorado de um aluno meu ele chegou a olhar conjuntos de simulação sem simulações com o mesmo modelo só variando a condição inicial para a gente tentar saber quando que esse sinal antrópico ia emergir da variabilidade interna foi bem interessante mas essa tendência foi calculada nas observações com dados de altimetria de satélites e eles têm um problema o grande problema é que você não consegue hoje perto da cósmica é muito difícil você tem que usar marégras o Matheus aqui na sala está perguntando aqui no chat o seguinte cara professora Ilana na sua opinião por que ainda existem professores na academia que insistem na ideia de que aquecimento global não tem causa antrópica inclusive a senhora deve saber que indivíduos da nossa universidade que ganharam espaço na mídia para difundir essa ideia eu tenho vergonha morro de vergonha acho que a universidade de São Paulo tinha que excomungar essas pessoas que não publicam não tem artigo publicado não tem evidência científica não conhece método científico e está querendo um palco foi no Jô Soares viu que entendeu tinha lá os seus seguidores mas a gente tem que pensar na ciência não tem que dar espaço para esse pessoal mas acho que você tem razão que não é excomungado porque isso aí tem a ver com a igreja coisa assim mas o manifesto de outros professores que trabalham nessa área uma carta pública e mandar por exemplo para o Jô Soares nem sabia que ele tinha aparecido que alguém tinha aparecido no Jô Soares não sei mas mandar uma carta pelo menos para o Jô Soares dizendo olha você está brincando com a tua respeitabilidade você não pode fazer isso e esperar que não receber críticas é recebeu você está fazendo mal você está fazendo mal porque você está comunicando para a população uma ideia de que existem dúvidas é não exatamente não existem dúvidas o que existe são pessoas que querem aparecer na mídia isso é exatamente é interessante eu começo a minha disciplina falando exatamente isso olha não é uma questão de fé não tem eu acredito não tem dúvida é que ninguém gravidade alguém duvida não bom hoje em dia tem terraplanista né é não posso mais falar isso mas vem cá tem pessoas que estão num certo nível que você sabe que eles não acreditam nisso eles só estão fazendo isso para ganhar poder para ganhar exposição para se sentir os 15 minutos de fama do Andy Warhol e mais nada do que isso e ele então o Matheus está falando o Matheus está falando uma coisa interessante mas deixa eu falar uma coisa justamente o Matheus está falando uma coisa interessante é que ele fala o grande problema é que passa a ideia de que esses sujeitos representam a universidade a universidade isso porque eles passam a ideia de que eles representam a universidade é horrível eu tenho colegas de outras universidades falando assim olha só o que teu colega da USP está falando entendeu e a gente não tem controle eu acho não sei o que eu poderia fazer é lamentável é muito lamentável mesmo eu tenho uma pergunta minha para você alguém mais tem alguma pergunta na sala aqui eu estou vendo não a minha pergunta tem mais relacionada a parte computacional qual que é o qual que é o nossa capacidade você falou que agora a gente vai ter porque a gente já tem dificuldades enormes para ter esses mapas meteorológicos como é que você como é que a gente vai ter esse mapa climático essa previsão climática o que a gente precisa no Brasil eu queria que você falasse na realidade você pode dividir a minha pergunta em dois pedaços o que eu preciso no mundo e como é que o Brasil pode se inserir o que o Brasil pode fazer entendeu olha o Brasil até um pouco tempo atrás o INC tinha que comprar um supercomputador com o auxílio da Papesp o Tupan que foi desligado que foi desligado não sei se você conhece o Pedro Dias do IAG ele foi diretor do LNCC ele falou olha ele tinha problemas para apagar luz para manter as máquinas rodando então a gente tem problemas de outra ordem os grandes centros eu conheço um centro no Colorado nos Estados Unidos tem o Sorbonne o IPSL na França eles tem recursos ilimitados são petabytes de armazenamento de dados não sei quantos processadores tudo processando em paralelo quer dizer os recursos estão aumentando também à medida que a tecnologia está aumentando e aqui a gente está vindo bem eu acho que a gente em São Paulo é privilegiado e a Papesp estava investindo ter um grupo de mudanças climáticas hoje eu não sei te dizer não sei como é que está o desenvolvimento do BESME estava meio capega mas eles estavam tentando estava indo mas agora não sei o que vai substituir o Tupan como é que vão pagar a conta de luz dos órgãos federais tem uma pergunta está gravando aqui é bom tem uma pergunta aqui do Plácido como a TSM do dipolo do Atlântico Sul influenciando a variabilidade de aumento da temperatura na região central do Brasil nossa é só ler um paper da meu que saiu ano passado na verdade da minha eu sou coautora da Luciana Prado que é pós-doc no nosso laboratório olha influencia muito eu vou ser bem vou tentar simplificar porque eu acho que ciência tem que ser simples o dipolo do Atlântico Sul ele basicamente coloca anomalias de temperatura dividindo no meio do Atlântico no Atlântico subtropical você tem ao norte você pode ter anomalias positivas e ao sul anomalias negativas onde você tem anomalias positivas você vai ter um transporte maior de umidade e isso pode levar a mais chuvas se o dipolo muda de fase ou muda de sinal ou você muda o gradiente da distribuição da anomalia de temperatura você vai mudar a distribuição de umidade vai mudar a circulação e consequentemente você vai mudar a distribuição de chuva no Brasil Central então se você quiser saber mais me manda um e-mail eu mando referências referências aqui tem a Luciana dizendo que teve uma matéria na BBC do Brasil sobre essa questão da sobre a questão que o Matheus colocou essa pessoa acho que não sei se a pessoa fez a matéria na BBC do Brasil falando coisas parece que sim não sei não entendi muito bem ela falou ela falou o seguinte essas pessoas recebem dinheiro de interessados para espalharem verdades recentemente saiu uma matéria na BBC Brasil sobre isso eu não sei se é sobre se essa pessoa fez a matéria na BBC Brasil ou se a matéria foi sobre eu não sei a crítica pode ter sido é não acho que a BBC deve ter sido falou olha o Davi agradeceu aqui sobre as suas recomendações pera um pouquinho é não nada então olha eu queria te agradecer muito pela palestra pela pela sua disponibilidade pelo assunto foi super legal achei super interessante o pessoal gostou muito tem várias pessoas aqui no YouTube que falaram que gostaram muito da palestra que ficaram encantados que achou que foi curta eu achei que foi enorme nossa não acabava eu vi ainda tínhamos metade agora eu peço mil desculpas daquela falha sonora imagina que é isso não se preocupe não se preocupe mas muito obrigada e como eu falei eu vou querer conversar com vocês sobre outra coisa que relacionada a discussão de hoje que eu acho que legal muito obrigada gente então boa noite na semana que vem professor Néstor Cacicha vai falar pra gente sobre a segunda parte do prêmio Nobel então espero encontrar com vocês aqui de novo tá boa noite a todos e muito obrigada pela audiência tchau 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 boa noite obrigado Néstor fica aí um minuto só pra falar tchau tchau